O PEC João Pinto tinha mais a mão, episódio 300 e que bonita forma de comemorar este episódio. Galeno fez a questão de nos brindar com um golo mesmo, mesmo, mesmo ao cair do pano, aos 94. E vamos fazer essa análise deste fantástico episódio da primeira mão dos oitavos de final da Champions League. Uma vitória muito saborosa, muito festejada. Está a necessidade de começar pelo 11, ou posso começar a dizer que eu sempre tive razão. Galeno, a defesa esquerda, é que ia ser. Finalmente concretizou-se. Pois? Já, já. Confirma-se. Já o vimos, já o vimos nessa posição. Por acaso, o Galeno hoje, até falamos sobre isso. Ele estava a jogar a defesa esquerda há uns segundos, quando traçou logo um gajo em cima da área, que é um livro perigoso. Está para intervenir. É. Mas, pronto, não deu tempo de enterrar, só deu tempo de... Quer dizer, o oitavo à defesa esquerda, mais ou menos, não é? O governo nunca chegou a pisar esses terrenos durante o jogo todo hoje. Portanto, dá a ideia que naqueles últimos minutos o jogo estava assim um bocado... Partido. Partido. É, partido, descontrolado e tal. E pronto, nós aproveitamos bem. Mas, se calhar, o maior destaque é para o Otávio, não é? Para a titularidade do Otávio. E depois... Para a assistência também. E passei aqui a dizer da assistência. É meio bom. Eu fui o único que não o pus no ONCE. Mas eu, por acaso... Enfim, não há muito a dizer sobre a exibição. Acho que eu vou ler um pequenito o erro. Mas, na verdade, até ele próprio resolveu. Mas eu estava numa de risco zero, não é? Ao meter o Fábio, ou tentar mitigar um bocadinho o risco, metendo o Fábio, mas depois pensando bem. Mesmo que a exibição não tivesse sido boa. Eu acho que era um risco que valia a pena tomar. Porquê? Porque a ideia é a médio prazo o gajo ser titular. Parece-me que sim. Porque o Conceição gosta do central para a esquerda daquela lado, o Marcano não é tão cedo. E jogar aqui pelo seguro e meter o Fábio, só ia atrasar um bocadinho mais a adaptação e a afirmação dele. Portanto, opá. Eu acho que, quanto até à minha sugestão, acho que mais valia ter ele posto a jogar. Sendo que seria um risco. Mas a verdade é que meter o Fábio também é um risco, não é? Já falamos o suficiente sobre o que achamos do Fábio. Eu acho que o Fábio é uma boa solução de... É um bom quarto central, digamos assim. Pode ser um bom terceiro central, porque não vamos ser demasiado rigorosos. Um bom terceiro ou quarto central. Um bom central de plantel. Mas para fazer jogos consecutivos a titular, mais cedo ou mais tarde se vão notar alguns seus defeitos. Por exemplo, como se notou claramente este ano, em Aroca, na Luz. Ele é um bom terceiro se a dupla titular jogar muitas vezes. Passa a ser um bom quarto, se o Pep se aleja muitas vezes, por exemplo, não é? É, exato. Por aqui, deve ser um bom quarto, porque o Pep não é fiável ao nível físico, não é? Portanto, já se sabe que o nosso terceiro vai sempre jogar muitas vezes. Jogou muitas vezes nos últimos anos. É verdade. O Mobiamba quantas vezes jogou com outros gajos sem ser o Pep. E eu também queixava ano passado que o David Carmo também podia ter se adaptado melhor se tivesse jogado mais vezes ao lado do Pep. Mas nem isso. Este ano já jogou mais vezes e mesmo assim não correu bem. Mas se calhar o único risco que houve ali era o Otávio. No entanto, havia características deste jogo, também elaborando mais um bocadinho, que poderiam fazer com que o Otávio também não se sentisse assim tão desconfortável, mesmo sendo um jogo de Champions, numa intensidade, e a qualidade dos jogadores que estavam a enfrentar era muito acima da média, é que também nós não tivemos um posicionamento mais expectante, digamos assim. Não foi... Houve ali alturas até que a linha chegava a estar recuada, não é? E, portanto, por aí também é um bocadinho mais uma... E ele também não tinha muitas valedades de construir, não é? Portanto, ok, se os gajos chegavam, mete a bola na frente, não é? Não, a única coisa... Primeiro, tens o Diogo que é sempre um porto de abrigo, não é? Fácil. E, por outro lado, se os gajos chegam muito perto, podes bater. Hoje, claramente, não havia ordens para fazer muita construção ali por trás, tivemos algum receio do adversário nesse capítulo. E, portanto, também não o responsabilizando muito pela construção, também não pusemos demasiada responsabilidade em cima dele e, portanto, também pareceu seguro por aí. Depois, podemos falar da questão do ajuste tático que nós fizemos ao Orçomal, mas também posso deixar isso para o Cristo também, para eu falar um bocadinho. Ou para ti, mas... Não, não, eu vou passar a bola para você. Mas, assim, do 11, de facto, não tínhamos dado. Por acaso, agora não regresso para Bralha e depois acabar na TSF, que estava a dar do rescaldo, que não chegaram a apanhar o Conceição. E depois também mediu o Conceição, que estava a dar no Twitter, mas aquilo estava a neto, estava a ir abaixo. Olha, e então, resultado. Vim a ouvir, precisamente, o nosso episódio, onde o PIS estava a dizer, precisamente, isso que estava a dizer da aposta no... no Otávio. Ou seja, que... acertando, tínhamos central para o... que eram mais as vantagens do que as vantagens. E, quer a questão de quebrares a integração, quer a questão de ganharmos um central para a época toda, poderiam ser vantagens. E lá pá, se calhar... O passado não correu muito mal. Foi muito mal? É que isso seria sempre mal. Mas, que se calhar era mais vantagens do jogo. E ele jogar. E pronto, e calhou tudo bem. PIS, queres dar mais algum destaque aqui do 11? Isto não crieguei mais etapas, mas... Estávamos aqui a falar das opções. Outra dúvida era a questão do Taremi. E o Taremi não chegou a ser opção. Também mesmo naquela parte final. Mas pronto, dá aí uma primeira introdução, se calhar. Relativamente ao 11. Estou ilusionado. Ah, e o Taremi não chegou a estar no banco? Não, o Taremi não chegou a ser. Ah, então pronto. Então, olha, Davi, devia ter me... E ou? Eu não sei. Eu ainda estou tão entusiasmado com esta vitória. Nem me apetece dissertar muito sobre esquemas táticos, mas... Mas sim. Sei lá, eu não quero dizer que isto foi uma lição tática do Conceição ou algo do género. Eu acho que nós acabamos por ser até algo pragmáticos. Algo que até nesse caso nem se vê muito... Não sei. Eu não quero... Lá está. Eu acho que nós com estes sete anos de Conceição nós também já tivemos tudo, não é? Eu acho que já tivemos muitas vitórias. Muitas vitórias importantes europeias. Eu acho que foram mais as vezes em que demos uma demonstração que temos estofo para estes jogos do que propriamente o contrário. Apesar das vezes que demos o exemplo contrário, foram atropelos que gostaram muito. Fomos goleados em casa algumas vezes. Principalmente para o Liverpool. Tivemos um outro jogo também com algumas equipas ou alemãs ou turcas que também levámos assim uns três. Mas pronto. A característica que o Prato estava aqui a dizer, a questão do expectante. Não deu-se bem isso? Exatamente. Outras vezes tínhamos que alinear de forma tão vincada que sim vamos estar à vossa espera. Sim, mas nem sempre muito encostados atrás. Havia alturas em que variou a linha defensiva, variou entre alta e baixa. Ou seja, dava a ideia que se eles conseguiam encontrar ali um hot guard entre linhas e não sei o quê, aí sim ajustávamos rápido. E aí já não conseguíamos voltar a subir. Porque eles, como tinham bola muito tempo, depois ficávamos um bocadinho recuados. Mas inicialmente, na primeira desenvolvimento de saída organizada deles, normalmente estávamos bastante altos. Fiquei com essa ideia. Bom, eu também concordo. E digo-te, eu até falar deste histórico de Conceição, estava-me a tentar comparar com estes grandes jogos europeus, com grandes equipas europeias. Mas basta ver todas as campanhas que temos feito europeias. e é muito mais de sucesso do que propriamente de insucesso. E hoje, acho que olhamos para este jogo com bastante pragmatismo. Não fomos com muita cedo ao pote, sabendo das nossas limitações. Acho que lá está, soubemos esperar pelo adversário. Mas não. Olha, quem me dera que as equipas que se apresentassem contra o Porto no Campeonato Nacional jogassem numa linha tão recuada como o Porto jogou hoje? Portanto, as equipas que quando se apresentam contra o Porto é 10 vezes mais recuada do que aquilo que o Porto jogou hoje. Portanto, não tem nada a ver. Mas sim, muito mais recuada do que aquilo que é habitual. Eu acho que a posse de bola do Arsenal era uma das coisas que eu até estava a comentar no meu fim, na primeira parte. Eu estava a dizer que o Arsenal vai ter uma posse de bola brutal. Mas era uma posse de bola muito consentida e muito cá atrás. Muito cá atrás, em três laterais. Nada de especial. Nós nunca damos grandes hipóteses de jogo interior. Exatamente, exatamente. Era o 1. Não era muito cá atrás. Entrou uma ou outra bola ali no saco. Mas o Vendel teve muito bem a defender. Houve um lance que me irritou completamente e foi na parte final da primeira parte. Mas já foi na parte final, quando ele faz uma falta completamente ridícula que ele está já de costas para a baliza e o Vendel faz uma falta completamente ridícula. E aí passei-me um bocado porque era completamente necessário. Portanto, sim. Eu acho que foi uma estratégia inteligente. É claro que isto aqui... Uma estratégia inteligente. Eu acho que também depende muito de como nós encaramos este jogo. Enquanto adepto, atenção, não estou a falar como em tática ou algo assim do género. Eu acho que todos nós fomos com um certo medo, tendo em conta não só as nossas recentes exibições e resultados, mas também pela forma que o Arsenal se vinha a exibir. Com 5-0, 6-0, aliás, as declarações dos adeptos do Arsenal na Ribeira foram muito engraçadas nesse aspecto. Alguns até disseram que o nosso estado ia estar vazio ao intervalo. Como quer dizer, já íamos estar a levar 4 ou 5. E eu assim, que foi desse clare, estes gajos, claramente não sabem como é que agora está o estádio do Porto porque nós estivéssemos a levar 4 ou 5. O estádio ia continuar cheio e se estivéssemos a ganhar 2-0 ou 3-0 é que o pessoal se ia embora. Basta ver como foi no último fim de semana. E aliás, e hoje confirmou-se mais uma vez porque foi o gol do Galeno e passado 2 ou 3 minutos o estado estava vazio, não é? Portanto, os adeptos do Arsenal não estão à par da realidade do Porto e portanto, se eles não estivessem a espetar 3 ou 4 ao intervalo o estado ia estar completamente cheio na mesma para ver a desgraça. Só dá-lhes gravar com este bom amor, não é? Estou a perceber o tubito de insónios do Caravão que era isso, até, digo eu, esta fanfarronice dos britânicos ou qualquer coisa do género até eu agora estou a descer para o Arsenal Pére ou algo do género então é preciso isso, é preciso algumas reportagens com esta fanfarronice. Sim, sim, apareceu assim nesses vídeos que aparecem no Twitter algo assim do género. Mas pronto, lá está. O que é que nós podemos dizer disto? Eu até te podia dizer assim Oh pá, isto também corre muito bem mas se aquela bola do Arsenal tivesse entrado e pensas Mas que bola? Mas que bola? Tiveram? Não tiveram o quê? Ia ser um canto? É o livro. Assim, a mais perigosa é o livro e a bola que vai à traba do saca. Aquele livro em que eles posicionam-se todos dentro da área. Não, mas a bola vai à traba assim, mas a bola vai à traba já estava fora a bola. Sim, sim, sim. O Gilinho... Acho eu, o Diogo Costa com muita confiança. Com muita confiança. Fez a curva por fora. Fez a curva por fora e foi canto até. Foi mais um corte do Vendel Foi mais um corte do Vendel Mas como ele estava longe... Mas assim, aquilo que eu te posso dizer da exibição do Porto é assim, tu olhas para o Onze se não fosse o gol do Galeno que devia estar desclassificado por causa daquele falhanço inacreditável na primeira parte Mas... Devia, não. O Prato desclassificou. Não sei quem ele vai dar o MVP Sim, podemos desclassificá-lo. Então a outra série também quer desclassificado. Este faz-lhe duas vezes. Duas vezes podemos desclassificá-lo. E vai ajudar a quem? Ah pá, tivemos exibições fantásticas, não é? O próprio Otávio surpreende muito pela positiva, não é? Porque as expectativas estão baixas. Se não olharmos para o preço do passe as expectativas estão muito baixas, não é? Tipo, vamos enterrar por aqui. O gancho esteve excelente. E o primeiro movimento no jogo é ele a tentar receber a bola do Deu Costa o passe também se cá foi um bocadinho adiantado e esse passe errado podia haver logo ali uma certa intranquilidade mas fez um jogo muito bom ao ponto de fintar na nossa própria grande área. É isso que eu dava-te a dizer lá agora com o Dinho depois ganha a falta. E depois ganha a falta. É inacreditável, não é? Mas ganha muito reinos, não é? Sim, sim, sim. Mas o ar também andava a marcar tudo, não é? O ar também andava a marcar tudo. E ali, pronto, ok. Mas tu tens o Vendel faz uma série de cortes no lado esquerdo depois faz aquela jogada a Vendel que fica no chão já no último minuto já perto do fim já perto do fim e eu só pensava tu não me digas cante contra nós e este gajo vai pedir assistência para ficarmos com menos um. Alguém lhe deve ter dito isso e ele afinal recuperou e não foi e não faz aquele sprint para o lado direito e aí sim depois é substituído. E depois é só e é substituído. Tens o Varela o Varela faz um jogo até na compensação aos centrais ou lá lança até com o Martinelli e passa pelo Pepe e ele faz uma compensação brutal. O Diogo Costa no jogo com os pés inacreditável a levar sempre com a pressão dos avançados e a libertar os outros defesas. O Pepe quando arrancava metia toda a equipa em sentido o Evan ele sabia buscar jogo acho que tivemos um jogo muito completo acho que foi um jogo muito bom associado também ao esquema com o Conceição Montau fomos permeados com aquele golo que já não me lembrava os últimos golos que festejámos assim foi no Marcano portanto e foi no Campeonato Nacional festejar um golo assim nesta noite europeia foi algo inacreditável num estádio repleto foi muito bom foi muito bom é daqueles jogos que vamos lembrar se calhar durante muito tempo se calhar ainda mais tempo se passássemos aos quartos isso é que era lindo mas foi uma noite muito boa e vai-me gostar de adormecer desta vez pelos bons motivos Muito bem Deixa-me só dar mais uma pincelada livrando várias coisas que depois disse eu estava a pensar que é possível dizer que o Conceição levou a vencer a batalha tática digamos assim e até se nota nota bem a vitória até pelas declarações do arquiteto no final claramente conversa conversa de corno não é? porque pronto não está ficou chateado o que aconteceu não só não conseguiu encontrar o caminho da baliza como ainda se falou no final é normal isso é normal mas eu se calhar desta vez dava um bocadinho mais de mérito ao Conceição porque eu estava ali a ver os desenhos táticos tudo em posse em ataque organizado como nós costumamos dizer do Arsenal e aquilo era bastante camaleónico aquilo desde o White tanto fazia tanto se punha numa posição de média defensivo como de repente saltava dessa posição para a posição entre o Otávio e o Vendel mais o White que o outro lateral o outro lateral também fazia isso de vez em quando e depois tanto o Martinelli como o Tanto o Avertz como o Odegaard também movimentavam-se entre o nosso bloco basicamente andavam ali entre a aula para dentro e para fora para dentro e para fora até receberem até receberem bola portanto era um bastante interessante e um bocadinho guardiolesco dá-me ideia que o arquiteto tem esta tem esta mania de 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 imitar um bocadito o Guardiola mas também quer dizer se é para imitares é imitares o gajo em condições mas é mas mas deu uma ideia que o o Arsenal pôs problemas complicados de resolver e nós conseguimos resolver e não só conseguimos resolver como deu a ideia que estávamos preparados para os resolver dá a ideia de muito estudo no entanto o Arsenal também estudou bem e se estamos a falar de uma boa exibição do Varela lembremos-nos sobretudo do trabalho defensivo porque o nível da construção em que o Varela tem sido muito muito importante a bola não entrava no Varela foi muito difícil conseguimos entrar na bola no Varela o centro o centro estava muito bem protegido na parte da construção de vez em quando e surgiram todas as nossas boas jogadas surgiram quando conseguimos encontrar ali o PP mas foi isso foram três ou quatro vezes durante o jogo portanto eu dava a ideia que o meio também estava bem protegido que o Arsenal estudou bem a maneira de nos condicionar portanto isto tinha tudo tinha tudo para ser para ser um jogo de 0-0 com duas equipas bastante encaixadas não fossem os elementos extras nomeadamente os desequilíbrios do PP os desequilíbrios do Chico e e aquele coelho que o Galeno sacou da cartola mas eu gostei sobretudo da capacidade sobretudo há ali jogadores que nós já falamos do Otávio mas mesmo o João Mário vendo-o que não estás à espera que eles que eles tenham capacidade de resolver estes problemas tão complexos e a verdade é que conseguiram resolver muito raramente o João Mário foi ultrapassado uma vez o Vendel também lembro-me uma vez apenas portanto opá exibição incrível e eu se calhar quando chegar lá para o fim vou encontrar um defesa qualquer para destacar porque foi a parte que me impressionou mais no jogo foi aquela história de não ter o avançado para marcar e não sei o que às vezes pode criar problemas e aquela dinâmica toda tanto não aparecia nenhum como de repente apareciam quatro e acho que resolvemos muito bem esses problemas foi uma exibição cinco estrelas ainda bem que o Galeno pôde pôr os três pontos em cima da exibição os três pontos era bom não vamos durar muito mais também para depois ir ao MVP mas pixo nem dinheiro de opa não só pouco eficiente ok já não é mal vim a ouvir a TSF e pelos vistos nós não porque nós fizemos a divisão da jornada e o 11 era igual só variável e na questão dos centrais mas pelos vistos houve muita gente a falar na personalidade do Conceição Brescher ou seja de por exemplo tirar um Galeno e pôr lá o PP e pôr um destaque ali a fazer o reforço do meio campo ou meter um 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 Varela um Varela não foi um 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 Iberna um Iberna um Iberna um Iberna um Iberna um Iberna mas pelos vistos mas pelos vistos não mantivemos a equipa etc e se calhar deu-se deu-se aquela ideia de que não é para jogarmos iguais igual mesmo sendo o Arsenal apesar de termos aqui já falado das várias nuances mais defensivas mais que a todas mas esse teu comentário resolveu as minhas dúvidas sobre o o meu MVP assim já decidi foi mas pronto pelo visto havia essa essa mas da nossa Asconceição essa possibilidade de reforçar o meio campo o que não aconteceu porque pronto parece que isso demorou a sim mas não estou a introduzir muito mais é só para melhorar alguma coisa eu acho que eu acho que se fizesse isso eu acho que se fizesse isso era uma demonstração de medo acho que é muito mais demonstração de medo e fiquei fiquei surpreendido agora estávamos a falar nessa questão de até reforçar o meio campo eu fiquei até surpreendido com a primeira substituição sim sim é um bom ponto eu até pensava que ia sair eu até pensei vai ser o Galeno vai ser o Galeno mas não ele faz substituição por substituição uma coisa que até nem é normal no campeonato nacional que normalmente até o Ivan Reimer entra para o lugar do Galeno e joga mais à frente e ele não meteu ali um jogador que não é conhecido pelos seus méritos defensivos o Nico também não é e se fez ali quase troca por troca e continuou ali a arriscar num futebol até mais ofensivo e o Ivan Reimer nos poucos momentos que teve em jogo até está bem até segurar a bola esse lance até foi algo caricato porque parece que o Gonçalo Borges enquanto vai ajudá-lo a levantá-lo estava a dar cabo da cabeça por não ter passado a bola e o Gonçalo Borges está com uma moral do caralho e deu-lhe ali para a cabeça e acho que é depois até no seguimento desse livre que gera que dá o golo porque o Libre é batido de uma forma até muito larga o Galeno não deixa a bola sair tenta meter a bola na área a bola volta para trás dá ali uma série de saltos nós conseguimos recuperar a bola até o Astaquio ganha numa primeira fase o Galeno depois perde uma confusão pois é o mal passo do Martinelli e o Otávio assistência passou do meio campo é que eu por acaso comecei a gravar e disse ao Prata que só vou parar depois de passar do meio campo eu acho que não passou pá eu acho que o Otávio domina eu acho que o Otávio domina dentro do meio campo sim 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 e tu do Otávio o golo gravado caralho e não passou eu não sei se o Twitter deixa publicar vídeos tão longos não deixava se calhar agora já deixava não mas cortas agora é dois segundos para acordar agora parece que estamos a gravar mas não até para acertar o jogo tudo depois cortas o bocado de modo que assim eu seguindo a nossa regra eu devia tirar o MVP Galeno e eu ia arriscar e a minha dúvida se não fosse esse porque desta vez nós até andámos aqui um bocadinho até um bocadinho abaixo das divisões do Pepe hoje foi mais uma vez imperial foi inacreditável foi só ali comido no lance do Pepe mas ele também já foi do Pepe do Martinelli mas já foi também em esforço já foi ali quase até numa porque alguém perdeu a bola ele ali no contra-ataque mas não sei como é que foi o lance foi no desespero mas a minha dúvida seria entre a Lavarela e Diogo Costa Diogo Costa por aquilo e lá está não foi pelas defesas foi pelo jogo de pés pela paciência que teve pelo risco que tomou muitas vezes a ser pressionado quase até o último instante pelos avançados e jogando sempre quase na última mas depois pelo momento que ele criou pelo golo em si eu sou obrigado a ceder neste castigo que nós normalmente impomos aqui em falha golos escandalosos e para mim aquilo foi um falhanço escandaloso logo no primeiro remate porque não precisava de colocar tanto a bola era só mandá-la mesmo lá para dentro mas mesmo acho que o segundo remate apesar de a bola ter vindo com muita velocidade ao encontro dele eu acho que ele ter tempo suficiente para tornar a meter lá dentro eu acho que até compreendo mais um tiro ao Meco como ao Nico do que um tiro ao poste ou mandar para fora meu portanto tão perto da baliza é inacreditável mas pelo momento que ele proporcionou pela vitória eu vou dar ao Galeano sabes quem foi a esse propósito sabes quem foi o jogador do Porto com mais toques na bola no jogo com mais toques Diogo Costa foi? não não é por muito mas é Diogo Costa e depois o depois o João Mário e depois os centrais engraçado o ser o João Mário compreendia mais até os centrais porque tu sais mais vezes pelo João Mário eu não falava-se no João Mário e estava de tupis e querias dar ao PP também o MVP para mim desclassificava naquela lance em que ele fez o toquezinho de Calguinhato e poderia ter rematado o cruzado pareceu-me relativamente fácil eu não achei má opção porque eu acho que o toque que ele deu para a direita acho que o desposicionou um bocadinho mas eu acho que ele tinha todas as condições para fazer um passo em condições para o Conceição para o Francisco acho que ele tinha condições para fazer um passo muito melhor mas pronto aceito isso já a propósito de Diogo Costa deixa-me dizer não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que ele depois é chamado àquelas flashs com o Bruno Alves em que ele depois o jornalista pergunta não sei se já tiveste a oportunidade de ver o golo do Galeno daqueles golos fantásticos e tal não sei o que mais ele não não tinha a oportunidade mas está agora na televisão e eles ainda param ali um bocadinho a ver o golo e o Diogo Costa bom eu estava habituado a dizer que ele só fazia destes golos nos treinos pronto agora vou ter que estar calado uns tempos mas ainda bem a alegria dele ou a sorte dele é a nossa sorte pronto é aquelas coisas mas pronto pelos bichos nos treinos faz muito o Lama está sempre a dizer que no Braga ele fazia muito mas não tinha o apete da camisola do Porto e fazia e no Rio Abre também Rio Abre talvez não é que escolheu o momento certo escolheu o momento certo ele nas Champions deste ano está indo incrível faz-me lembrar daquela época do Marega que também fez o nas Champions incrível e no campeonato até em final de especial e ele ainda mais forte e ele jogou com mais pontos da Fantasy já agora deixa-me dizer também um tweet um tweet do Fabrizio do Fabrizio Romano que eu até nem sei se ele estava a gozar ou não mas ele estava a dizer que o Porto teve espetacular em janeiro ter aumentado a cláusula de rescisão do Galeno para 60 milhões porque renovámos com ele sim mas será que ele estava a gozar 60 milhões pelo Galeno acho que não estava a gozar acho que bem na onda deste ano eu sei eu sei que não estava a gozar mas ninguém vai dar 60 bilhões pelo Galeno mesmo com 5 golos na Champions deste ano digo eu é aproveitar é aproveitar e as assistências e dessas cenas das entrevistas ainda tens mais o pormenor depois do cumprimento final do Pep ao Ferdinand também ah sim porque já deu também já está aí nas redes e ele depois a comentar esse momento o Rio Ferdinand que ele eu fui ter com o Pep e fui lhe perguntar como é que como é que ele consegue como é que ele consegue eles são meninos para ter a mesma idade ele vai fazer 41 na próxima semana ele está a 5 dias ou 6 dias o Pep 5 ou 6 dias teve o Rio Ferdinand já agora teve no Euro 2000 por exemplo e o Pep só vai à seleção de 2006 tem que ter para aí 5 ou 6 anos de diferença 45 ou 46 do Ferdinand mas sim são meninos para terem se cruzado logicamente mas o Pep também deve ter esperado pela naturalização se calhar uns anitos não sei certo mas imagina quando ele vem para o Porto não é muito novo e é depois de mesmo assim em 2017 então foi à seleção PEC com 24 anos não é? não é ter ido à seleção está com 23, 84 pois caralho isso foi em 2016 mas pronto basicamente 45 45 pronto há mais ou menos do que a Cláudia tem que ser galeno no Adolesio aquele momento foi fantástico para nós e a minha filha que ainda precisava o jogo preferido ela ligou logo portanto foi brutal brutal para mim também a mesma filha a mesma filha gostava de Marega também? a mesma filha gostava de Marega e do Tiki e do Tiki caralho e podes afazê-la mas opa qual é o livro preferido dela para Tiki Fein para ficar com o Juari Juari tu é que estás sempre a falar que ele tem o Tires do Juari e olha está nesses jogos também também um bocadinho estrelinha de Juari nestes jogos eu vou no estava a dizer há bocado desta ideia do gajo a quem dar o MVP e vou no PP porque mesmo que eu passe de calguinha sim acho que é um erro isso é um erro mas o erro pelo qual eu desqualifico o Galeano enfim é maior mas acho que sim acho que podia ter feito mas ainda tem aquele lance incrível que depois quase que dá ao Evan Nielsen juntar a linha de fundo e depois tem tem aquelas arrancadas na primeira parte e tem e tem isso que tu estavas a dizer da forma como o PP jogou hoje não é preciso outro médio porque o PP faz tudo consegue consegue pôr uma linha de 3 à frente do consegue dar ao Conceição uma linha de 3 à frente da linha defensiva com o Niko de um lado o PP do outro e o Barala no meio perfeitamente consegue tê-lo a apoiar apesar do trabalho todo que o João Mário teve dá-me a ideia que às vezes muitas vezes o Chico saía na pressão e era sempre o PP que conseguia fechar daquele lado teve um trabalho muito meritório até ao nível da proteção e do corpo ele chegou a compensar ele chegou a compensar o João Mário ali por situações em que ia para a defesa direita ele é muito está muito por dentro está um jogador é um todo exatamente é um todo terreno a inteligência é mesmo até a própria agressividade com que joga que acho que é fantástica pronto mas continua a ter como o Lamas lembrou às vezes aquele problema na definição que enfim pronto sobretudo nos golos escandalosos hoje foi o Calcanhar quando podia perfeitamente ter rematado cruzado eu dali é o que eu estava dizendo mas não me importa que seja para a lua ali é aproveitar para rematar e depois dar uma menção bastante honrosa e para o Diogo Costa que foi segundo melhor para mim e depois um destaque generalizado para toda a linha defensiva que era a zona onde eu tinha mais temores digamos assim e acho que foi o nível foi muito alto tiveram muita bola tiveram muitas oportunidades para fazerem merda e antes pelo contrário não só não fizeram como se se bateram muito bem lá está o maior perigo estava aí no Martinelli sobretudo no Martinelli e no Saka e ambos tiveram uma o Saka concordo que tenha passado um bocadinho mais ao lado do jogo mas o Mariano não estou a sair alguma tremideira inicial em alguns momentos eu acho eu acho é que a partir de certa altura eles começaram sobretudo na primeira parte conseguimos tapar esses caminhos muito bem mas a partir na segunda parte já houve mais opá apesar de tudo não houve substituições praticamente falamos de Ivan Jaime mas o Ivan Jaime é aos 80 minutos e eu acho que se notou aí que sobretudo a equipa não estava tão comprida para esticar a banda até à proteção ao João Mário muitas vezes o João Mário foi testado em passos longos e foi muito foi muito castigado assim mas muitas vezes cortou uma parte das vezes cortou e acabou por não ser eu acho que só foi ultrapassada uma vez mas sim teve dificuldades mas não mas não e o Evendel como estava mais do outro lado ele também andou ali um bocadinho de gatas mas a verdade é que também conseguiu resolver as coisas depois uma última coisa que ainda não falamos mas se calhar foi foi a maior além do golo e da oportunidade falhada do Galeno a maior fonte de entretenimento foram os cantos dos cantos do arsenal que enfim o Conceição queixou-se queixou-se o suficiente no campo e nas conferências de imprensa sobre isso que acha que é falta e não sei o que e eu também visto assim ao longe também me pareceu que era constantemente falta há até um lance em que o Diogo é calcado e mesmo antes do gajo bater o canto e o árbitro em vez de marcar falta repete o canto ou seja eu achei aquilo um bocado não sei é problemático o Conceição diz que os gajos já marcaram uns 10 golos em cantos deste género no campeonato eu acredito que sim não acredito é que isto tenha tenha pernas para andar mais cedo ou mais tarde os árbitros têm que abrir os olhos para isto porque e também e aí também basta sermos um bocadinho mais espertos e atirarmos para o chão sobretudo o Diogo para ser sempre falta bem mais vale mais vale deixar se o gajo quer tapar o caminho para a bola ok deixa-o aqui comigo deixa-o aqui comigo que vou chocar contra ele e vou me tirar para o chão e pronto é sempre falta sempre zona de proteção de guarda-redes pá aí acho que apesar de não termos sido meninos a defender obviamente porque o árbitro tinha que estar sempre a dar a dizer meninos portem-se bem e não sei o quê aquelas merdas porque os jogadores do Porto não se ficavam os jogais me empurram eu também os empurro acho que podíamos ter sido mais espertos a sacar faltas e acho que o lance o lance mais perigo por exemplo como fez o Pepe se não fosse o Pepe ser esperto aquilo era o lance mais perigoso do Arsenal no jogo todo aquele remato do Troçar que se viu com uma força do Caraças mas óbvio o Pepe viu que estava a ser agarrado tirou-se para o chão e o gajo marcou falta simples e é isso que tínhamos que tentar fazer em todos os outros lances porque aquilo parece-me claramente falta muito bem olha já fazemos aí a introdução já realizamos o MVP vamos então ler os comentários do nosso pessoal aqui algum e começando já aqui pelo Alex o Alex diz lá fora não engana sem padres a música é outra isso vale para nós e para eles não só esta época mas é sempre assim fica o comentário do Alessandro Costa Alessandro Costa acho que estou eu a perseguir aqui só o dia de Alex Jorge Ricardo Pinto o Porto tinha uma estratégia e foi a jogo com o melhor 11 o Porto foi competente e fiel ao que foi definido pelo treinador essas foram as principais razões para a vitória mas há duas outras por um lado uma pitada de sorte e muita inspiração do goleiro não disse e depois continuou peço desculpa já estava a ler o outro comentário por outro tivemos um arde competente que nunca inibiu de amarelar o Arsenal comparemos o desempenho do Porto na Europa e em Portugal pois não ficaram cartões por dar aos adversários o jogo não foi constantemente interrompido com a colaboração do árbitro na Liga Portuguesa somos a equipa com mais amarelo ficam sucessivamente ficam sucessivamente para eles marcar semana para semana lá lá que temos a Europa para mostrar quem somos o comentário do Jorge Ricardo aí podes falar da questão do árbitro que ele de facto nos amarelos ele parecia que não ia poupar nada porque no minuto demonstrou logo amarelo logo ao artista do Arsenal logo no primeiro minuto e depois foi foi engraçado deixa só dizer antes que me esqueça antes mesmo desse amarelo tem outra razão para desqualificar o Galeno o Galeno tinha a bola controlada ia de frente para o Ben White e de repente reparou que a bola tinha um ou estava furada ou tinha um daqueles não sei se aquilo é couro agora estava assim um bocadinho de fora havia assim uma peça qualquer da bola que estava assim saliente e ele para entrega a bola ao Arsenal e diz aos gajos mete a bola fora obviamente os gajos do Arsenal não meteram a bola fora enquanto não era jogada mas é este tipo de meninice que às vezes vejo em alguns jogos do Porto que me irrita há bocado estão-me a falar da falta horrível do Viano esta falta de ratice às vezes é uma coisa que é feliz o Elan havia muitos jogos dando bola e estava naquela de paga lá a bola para ver se está boa ou não e agora devolve e os jogos para lá na Inglaterra para passar a resina não é e na Inglaterra eles não gostam muito tanto de bola mas o Guardo teve lá duas situações que eu achei isto de facto se estava a acontecer nas comunidades europeias que é uma delas ele não ia dar amarelo ao Kai Havertz Havertz não ia dar amarelo naquele lance com o PP em que há aquela tipo de tubulada ou no braço na cara ele não ia dar mas de género mas disse vai-lhe pedir desculpa ele deve ser esqueci de ver qual é a atividade dele ele deve ser profissional de árbitro mas se calhar deve ter formação para professor do primeiro ciclo ou algo do género porque ele disse vai-lhe pedir desculpa não sei pelo penteado eu ia mais para o Progeneta mas como assim lá era o gajo era italiano não sei holandês neerlandês neerlandês e o gajo disse vai pedir desculpa vai pedir desculpa o gajo não foi então pode pega lá o amarelo e eu foda-se este que é maluco e a outra foi o Otávio o treinador de sinal também fez isso o Arteta também tipo a bola vai para fora o Porto queria fazer um lançamento rápido e ele a bola que saiu foi na direção dele ele devolveu a bola para dentro do campo para nós não conseguirmos reatar logo o jogo aliás o avançado de Bizella fez algo parecido e foi expulso no jogo contra Agilo Vicente e ele avisou dali uma descascadela no Arteta pá não faças isso não sei o que mais e o Otávio fez mais ou menos a mesma coisa porque para a bola ele tentou evitar que a bola saísse pela linha de fundo na qual nós estávamos a atacar e então não conseguiu portanto era pontapé de baliza a favor do Arsenal e ele agarrou a bola já fora das quatro linhas e trouxe-a para dentro do campo para o Arsenal não reatar logo através do pontapé de baliza e deixou-a lá deixou-a dentro do campo e quando já estava perto do meio campo o Arteta vai buscar a bola vai buscar a bola e tira dentro do campo obrigou tipo o menino o menino apertou-se mal vai lá atirar e ele foi lá atirar e nem esperou que o Otávio recuperasse a posição no terreno do jogo para depois reatar o jogo isto tem que ser normais era tipo um amarelinho ou algo assim do género mas obrigá-lo a ir buscar a voltar para trás para ir tirar a bola do campo para depois ir nem esperar até pensei o castigo ainda vai ser maior que ele vai esperar que ele se posicione e vai deixar que o Arsenal bata logo o pontapé de baliza não esperou que ele se posicionasse no meio campo e depois é que deixou bater o pontapé de baliza o Arteta tinha ali um critério muito disciplinador muito curioso sim até acho estranho não lhe ter dito para pôr os calções direitos porque o Otávio ainda sempre com os calções arregaçados e a um do Arsenal também andava sempre acho que era o White era o cara do outro direito não sei se ele agora tem tatuagens para mostrar não sei não sei para agora mostrar as coisas continuando então aqui com os comentários Prata queres acrescentar alguma coisa? deixa eu ver quem tem a seguir não siga siga para mim Temos então aqui o The Mother of Falcon Quest não disse que se estavam a poupar para a Champions jogo muito bem trabalhado pela equipa as disputas nos cantos e nem sequer é as disputas nos cantos e o posicionamento dos livros são exemplos jogou muito bem e nem sequer é pelo gol a cereja no topo taticamente Sérgio 1 Miquelarteta 0 veremos a segunda mão siga eu não sei se salta aí alguma coisa por serão tudo bem? mais ou menos pareceu que saltou qualquer coisa mas não pronto ok jogo muito bem trabalhado pela equipa as disputas nos cantos e o posicionamento dos livros são exemplos jogou muito bem nem sequer é pelo gol a cereja no topo taticamente Sérgio 1 Miquelarteta pronto ok era acho que foi mas fiquei com a sensação então falei outra vez Arendteta o chip o EF a menor responsabilidade a menor responsabilidade de ter que pegar no jogo transfigura a equipa uma melhor Galeno bem mais a dar que Navice no primeiro lance Varela superlativo vai durar pouco tempo por cá Otávio surpreendeu na compostura e gostei do nosso paridinho Wendel Sérgio Conceição Masterclass marca registrada é o comentário aqui do ARJ Pedro Pedrosa antes de mais boa noite e um grande abraço a todos piz andas a facilitar Pedro Pedrosa está mais forte do que tu perfeito estaticamente como passou o piz desde do falhanço do Galeno até ao golaço muito choro e um emoji até para a boca boa forte e forte abraço boa forte e forte abraço queres dizer como é que tu vivenciaste desta vez vivenciaste sozinho vivenci sozinho mas fui ter com o voce com o intervalo e a primeira coisa que eu disse pode-se vir um falhanço do Galeno eu já tive um telemóvel e ele ainda acreditava como é que ele bate no posto e por acaso fui a chorar e como é que é possível eu mostrar o que aconteceu aqui até a música do golo deu no dragão aquilo iludiu toda a gente até a música deu e então eu fui e tive a curiosidade de ir logo ao telemóvel ver o que é que se tinha passado e eu como é que é possível como é que é possível mas deixa-me até comentar uma parte do Aranjota porque também acho que já foi referido aí noutros casos não sei porque ou pelo menos era isso que eu estava ele também passou pela cabeça é que isto não se pode comparar o Porto desta noite com o Porto do Campeonato Nacional é ao que ele refere uma coisa é que tu teres iniciativa teres que desmontar a equipa adversária outro é um jogo que tu encaras como tu encaras este da Champions para uma equipa muito melhor muito melhor superior a ti é totalmente diferente não vale a pena por outro lado as exigências técnicas por outro lado as exigências táticas são muito muito superiores as exigências ao nível de concentração são muito muito superiores muito superiores diferentes diferentes necessidades muito mais exigentes mas diferentes diferentes coisas que tens de trazer para o jogo totalmente diferente olha vamos então continuar Nuno do Couto o Conceição comeu o Arteta se até hoje ninguém sabia o que era tripeiro em Sesimbra acho que ficaram todos a saber depois do golo do goleiro abraço a todos e boa gravação estava só rito nessa questão que ele estava a contar de não conhecer em Sesimbra José Carlos Silva não é conhecer em Sesimbra é não saber o que é o tripeiro ele está lá em baixo ele está lá em baixo tinha colocado uma foto de lá José Carlos Silva sabemos que o Sérgio de Conceição não há um alterador sabemos também que merece ser dedicado sabemos ainda que já são sete épocas e que são muitos e que muitos estão fartos da persona da retórica ou da falta dela e principalmente da bagagem que traz com ele e depois mais algumas coisas ainda assim apesar da vitória da qual gosto é da qual não tiro nenhum mérito sinto um amargo grande de boca por estar perfeitamente a contar com uma equipa completamente diferente amorfe e desligada contra um qualquer Rio Ave desta vida num destes fins de semana porque isto de ter uma equipa que aparece às terças e quartos e que não aparece aos Arocas ou Boavistas deixa-me pior que estragado a concentração de dedicação e empenho de hoje são os mesmos dos jogos contra o Rio Ave Boavista e Aroca Aroca e outros e isso causa-me uma azedia tremenda a nossa qualidade dentro de portas é mais do que suficiente para superar as nossas equipas estas equipas e este ano há erros há falta de atitude e há uma clara desconexão entre as competições internas e externas andamos a pagar vários erros vários fatores é o que é já vamos muito tarde contudo acho que isto merece reflexão hoje foi ótimo foi importante mas merece cada vez mais uma reflexão profunda sobre aquilo que fizemos e não fazemos dependendo da motivação empenho e dedicação e empregos nesses momentos de jogo um flogoporto deste nível da liga não teria passado pelo que temos passado nem estaria em terceiro lugar se esse flogoporto só aparece nas Champions é porque existe algo mais que justifica e não não só os adversários e é sobre esse algo esse extra que peço reflexão porque este ano já está perdido já estamos demasiado atrás mas também nessa expansão nunca o aconteceu nem uma nem nunca o aconteceu tão cedo isso significa que há que refletir que há um mindset que é necessário trabalhar porque é demasiado evidente a diferença do rendimento o que explica já não acredito neste treinador são equipas ligadas e desmotivadas no Tugão são uma equipa de mercenários que se querem mostrar organizados em Europa é um treinador que se lhe descobriu a careca inteiramente mas que ninguém a leva muito a sério lá fora sintam-se à vontade se me quiserem ignorar ou não visto que devo ser o único a ir contra a maré contudo e não desmerecendo a vitória o amargo de boca continuou e continuará cá nesta época e enquanto me lembrar destas exibições obrigado pela atenção e paciência pois claro aqui mais alguma coisa que é encerro assim a minha reflexão um abraço bom podcast viva o FCP bom devia ter dito o meu comentário anterior agora porque lá está nós não podemos comparar competições o primeiro exemplo do José Carlos Silva foi logo mal porque o Rio Ave foi até onde nós nos exibimos muito bem e falhamos agora é claro todos os outros exemplos que ele dá foram demasiado maus foram jogos demasiado maus e difíceis de explicar a termos demorado se há tanto tempo a chegar a este nível nível lá está que quebrou a Liga no Rio Ave e depois também no Arauca mas foi com este 11 foi depois do jogo não quebrou não quebrou no Arauca a partir do penalti do PEP exatamente exatamente foi aí sim mas mesmo assim eu não senti falta de empenho senti algo se calhar mais assustador no Arauca senti que a malta estava um bocadinho não sabia o que fazer não é ficaram sem reação sem reação não foi uma questão de empenho o empenho continuava lá nós não queremos um golo de um lançamento lateral mas eu continuo a achar que poderão pôr muitos defeitos no Conceição mas acho que há muito muito poucas vezes poderão dizer que não houve no empenho da equipa acho que não e se ele tem descembre na mão é até a última gota de suor acho que o problema acho que falando diretamente dos últimos dos últimos erros que acho que é dos últimos que devemos falar porque estamos a jogar de uma maneira diferente recentemente acho que no Rio há falhou um bocadinho de sorte com a finalização sorte com arbitragem um penalti claríssimo revertido que ainda hoje não percebo como em Eronka também não tivemos muita sorte com arbitragem mais uma vez mas eu acho que houve sobretudo erros táticos e o Conceição disse que não percebe nada daquilo é óbvio que é um exagero não é? percebe percebe muito mas mas a equipa estava desprotegida a transição defensiva da equipa foi péssima e eu não quero acreditar que foi por causa dos jogadores acho que tivemos taticamente mal no jogo e taticamente é treinador pronto e não acho que mais uma vez por exemplo tivemos otimamente taticamente portanto mérito ao treinador e acho que daí vale a pena estar um bocadinho a pensar a pensar se vamos primeiro se for por antecipação é estúpido e é contraproducente portanto se já estamos a pensar que isto é só de bocadoura ainda nem chegaram ainda nem fomos a Barcelos já estamos já estamos mal não parece o piso a chorar também estamos a opá isto foi quer dizer foi bom foi saboroso mas já sabemos que vamos levar 5 ou 6 quando formos ao Emirates não é? é isso é esse tipo de atitude que não vale a pena não vale a pena não vale a pena ter opá saborear saborear achar que este as boas as boas vibes falando de uma forma bastante jovem as boas vibes poderão ser transmitidas para os próximos jogos porque opá isto o futebol também é muito muito de cabeça e de motivação e de confiança e tudo mais opá estes jogos só podem dar confiança não é? e vem aí não está muito longe um outro jogo que nos pode dar confiança e vai ser outra vez no Dragão e se as coisas correm bem pode ser que tenhamos um final de época interessante amor de Deus calcanhares vamos ver o que é que conseguimos fazer já temos que correr atrás estamos dependentes dos outros mas não vamos desmoralizar também se não é o jogo anterior ao Emirates deve ser o penúltimo jogo com o Infica jogo com o Infica em casa deixa o penúltimo deixa para aí acho que é logo 1º de Março não sei continuando aqui os comentários penso que já irá poderá falar de há poucos deixa ver se tem os comentários tem aqui mais comentários do 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 Aranjota e também não estou a lembrar agora do outro Aranjota Aniquet vamos vamos discutir o 26 27 campeonato bola mas ganhamos aí os champions Inter Barça e Dortmund o que eu dizia há bocado relativamente ao comentário anterior digo o contrário é preciso calma calma não deprimir demasiado mas também acho que vou manter a taqueta de chores não entusiasmar demasiado continuando Tiago Gonçalves foi do que caraças acreditar sempre depois temos aqui os 7 silas que acho que é o Guifão Seca jogo muito bem preparado taticamente para a expansão Alvaro Alenic e o NLMVPs resto jogadores bem Galeno é isto no fim de semana remata para a linha lateral e hoje faz este laço bom jogo do Otávio mas pareceu-me muito confiançudo Arsenal com 0 remates separados Galeno não é preciso ir ao outro jogo basta ir à primeira parte depois temos aqui o Porto de Fã 101 acendi uma velhinha em memória das pernas do Wendel depois temos o Factus o Wendel o Wendel de facto podia podia passar a pôr na na camisola doi-doi depois temos o paquetas muito lego MVP foi o Varela depois um tal um tal de Alain e o 22 Otávio a continuar assim espero que faça esquecer os 12 milhões por 80% Galeno ele mora na reposição de bola no lançamento na primeira parte falhando-se digno dos apanhados merecia ter saído ao intervalo mas ainda bem que não e tens uma coisa pior por causa que estava a falar de substituição do Ivan Reim ter sido pelo Nico e não pelo Galeno é do é do Jorge o Jorge estava no banco não estava? o Jorge estava no banco como é que é possível meteres o Bustáquio pelo lugar do do Wendel o que é que se lembraria disto e meter o Galeno na defesa esquerda? é mesmo? sim sim só pode fácil Pedro Alessandro não sei se o Jorge estava no banco mas pronto pois Pedro Alessandro Wendel estava toda a gente no banco estes jogos tens para aí sei lá Wendel e o Leandro apoiam e complementam-se muito bem grande jogo digamos Otávio mais seguro no passe do Pepe Nico gostar a acumulação de jogos MVP vai para Varela com uma lucidez incomum para a ida para a idade PP e Evan Nielsen sem estouradinhos boa semana a todos é o Evan Nielsen nós não dissemos não sei o Evan Nielsen também correu horrores olha o Fakete certo o Fakete tinha mais o Fakete tinha mais documentário se entra-se para a idade do Arsenal o Sérgio Conceição sem abdicar da estrutura e dinâmica da equipa da iniciativa ao adversário e jogou o GBS penso que será receita para a segunda mão mas gostaria de ver mais confiança na pausa e troca de bola após o meu campo acreditamos no empate mas isso era o que eles queriam por fim Felipe tínhamos o plano bem delineado desde o início defender bem atrair os centrais na marcação e lançar a bola fundada do goleiro não é o futebol mais vistoso mas pode ser muito eficaz grande jogo do Alan Varela e Pepe num bloco mais baixo sobe ao nível sobe no nível siga ganhar o Gil mas de facto já estou aqui um bocadinho cansado e as cenas vão saindo mal é que com o vídeo nós conseguimos ver-te aí a trocar os olhos pena os ouvidos não conseguirem ver o sofrimento em que tu estás neste momento pode-se querer pronto penso que estás tudo aqui em termos de de comentários ótimo porque eu ainda tenho muito ainda tenho muito para falar lá mas não tenho nada só por ver a tua reação mas deixa-me confirmar outra vez que estava temos aqui o José Carlos Silva a dizer é favor confirmar que o Hugo Lamas e aqui completamente de acordo lê isso e não passa nada ou até tu podes perfeitamente ler gostaria de possível que o fizesse sempre no mesmo estado no qual te encontravas naquela final de classe da Portugal onde vieses a ler os comentários no autocarro pronto o autocarro de 5 legais certo espero repetir espero repetir espero repetir este ano pois é mais uma coisa para a semana não é? temos que ir jogar 60 minutos espera aí que não tem aqui mais que é Alessandro Galinha o Wendel pode ajudar a seleção brasileira se está ele a questionar não sei se precisam de alguém para para arrumar os coletes para levar água aos jogadores da série não eu acho que o galera o tem que prestar a seleção brasileira tem que prestar mais atenção é o Evan Nielsen aí sim acho que é uma uma área em que se calhar não tem nenhum jogador com estas com estas características acho eu com esta capacidade de chegar de costas para a área de segurar a bolinha acho que é um avançado muito raro no futebol mundial e acho que na seleção tão bem brasileira eu estava aqui confirmada tem aqui um do Gui que eu se calhar não li é que é eu sei que li um do Gui Fonseca que aos Chá de Silas e apenas uma oportunidade de golo num daqueles cantos em que pareciam que haviam três ou quatro faltas a cada vez é obra conseguimos limitar tanto este arsenal só um à par temos o Endel a cochear desde os 75 minutos porquê que não sai logo é até carregar boa gravação eu disse que aqui fosse um segundo comentário e que eu não tivesse carregado no comentário para baixo é engraçado é engraçado José Carlos a falar do episódio que o PIS gravou enquanto estava bêbado e a malta conseguiu hoje assistir a uma bebedeira de lamas a única maneira de lamas estar bêbado é bêbado de sonho é isso é isso e portanto até isto só falto eu gravar bêbado acho que é isso agora sou um bocadinho mais esperto mas de facto estava está difícil recuperar do raio do torneio estes a ver são estes episódios que marcam nós temos que realmente fazer uma diferença temos que limitar o José Carlos sobre os meus comentários a pessoa toda a força e ele põe-me para aí 20 comentários e já aqui todo cansado já aqui pronto é complicado não é fácil caríssimos aí estamos ainda estamos fora de por isto a produzir 300 300 300 300 episódios olá não queres marcar o episódio 300 com uma mensagem de feliz aniversário é verdade grande grande para o nosso amigo que nos costuma ouvir dos poucos que nos ouvem dos nossos amigos que jogam da minha dúzia da minha dúzia uma pessoa percebe que joga porque voltando a falar no torneio como eu ia estar perdendo o torneio logo acabou o episódio ele me leu logo mensagem então empresta os perdões portanto muitos parabéns caríssimos sogas aqui da malta de basculação é isso o prato está sim parabéns parabéns um abraço escutamos de mandar mensagem ele que eu sou o podcast sim já ficou eu tenho a certeza que lá amanhã de manhã já nos está amanhã de manhã daqui a umas horas daqui a bocado ele já nos está a mandar uma mensagem a agradecer se ele tiver que ir para Lisboa vai de certeza se não até domingo tchau aí fiquem mais abraço tchau tchau e madero pode ter o gol no um madero e bola o toque o porto é jogada genial o madero o madero merece o carro merece a empresa merece tudo neste leste que efetivamente o leste são jênios consegue ter A CIDADE NO BRASIL